Operação Impacto, que foi deflagrado nas primeiras horas da manhã pela Polícia Civil do Estado de Piauí e abarcou todo o Estado, participando de distritos, especializados e delegacias do interior. Essa operação visa o cumprimento de mandados de prisão por crimes graves, entre eles homicídio, roubo, tráfico, estupro, latrocínio, entre outros crimes. Visa também prender foragidos da Justiça e que são, quanto mais, violadores da lei. Nesse momento, estamos fechando a operação. Tivemos 40 prisões entre mandado de prisão e alto de prisão em flagrante confeccionado. Tivemos a apreensão de grandes quantidades de entorpecente. Foi apreendido também várias armas de fogo e também uma grande quantidade de munições. Uma operação determinada pelo Secretário de Segurança Pública, Coronel Rubens, e também pelo Delegado-Geral, Lúcio Keiko. E essa operação visa diminuir o índice de criminalidade no Estado do Piauí. Teremos outras fases da Operação Impacto no decorrer do ano de 2021.